Aconteceu que eles invadiram a minha casa, essa aqui que eu tô hoje. Eles invadiram aqui, não avisaram pra ninguém que iam vir. E então ela entrou no meu quarto, eu tava aqui sentada nessa cadeira, ela entrou, falou, se a gente não vai resolver por bem, a gente vai resolver por mal. Então ela me... começou a me bater, a me espancar. Letícia Chiraquim. Essa daqui é uma youtuber que ficou muito famosa na plataforma há mais ou menos uns 5 anos atrás, principalmente pelos seus vídeos dublando várias personagens de uma maneira bem diferente, sejam elas lolis ou mulheres muito empoderadas, digamos assim. Já te contaram o que é a Dom? É peixe! Se eu desse a Dom para o Fuxa, eu não queria me perdoar. Morri! Pronta pra atirar, sem problema. Olha essa boca, garoto. Uma, você ressurgiu direto pra casa. E desde então, com a ajuda de um grupo no Facebook e o talento dela, a Letícia foi ficando cada vez mais e mais famosa. Ela começou a fazer vídeos que, quando não eram de humor ao vlog, eram vídeos desabafando sobre a sua própria vida. E a carreira dessa garota é tão grande, que ela até mesmo já chegou a ser cancelada diversas vezes. A mais recente, por exemplo. Eu acho que foi há uns 2 anos atrás, por conta dela ter tido um humor completamente ácido depois que ela fez um vídeo com um assunto, no mínimo, bem delicado de se tocar. E o vídeo em questão foi um que ela comparava o movimento Black Lives Matter com o outro grupo que eu não posso falar o nome aqui no YouTube, senão... né? Vamos chamar eles de Cus Cus Clã. Porém, dessa vez, infelizmente o assunto é um pouquinho mais sério. Em um dos seus vídeos recentes, a Shiraquim comenta sobre um fato que aconteceu com seus pais, onde eles invadiram a sua casa, chegaram a agredir bastante ela, e até mesmo não queriam devolver a sua filha, que ainda por cima é apenas uma nenenzinha por enquanto. Esse daqui é um caso muito complicado de se falar, até mesmo porque se trata de uma situação onde a mãe bate na sua própria filha, que já é uma mulher independente e não deve satisfação alguma pra própria mãe, se ela não quiser, o que aconteceu assim, de fato, é uma mãe batendo na sua filha, que já é uma outra mãe também, e o mais nojento de tudo isso é pensar que ao invés da internet ficar ao lado da Letícia Shiraquim, que é uma vítima, tentar dar pra ela algum apoio, nem que seja emocional, eu vi uma galera no site da Pombazô apoiando os atos da mãe e tacando hate em cima de uma mulher que foi agredida e passou por uma situação desesperadora, bem assim, na véspera do Dia da Mulher, ou foi no Dia da Mulher, eu não tenho muita certeza, ou seja, um período que as pessoas deveriam estar apoiando e ajudando as mulheres, elas estão rindo, fazendo chacota e zombando de uma garota, que é mãe, apanhou, teve a sua casa invadida e a sua filha meio que, entre aspas, roubada por um certo tempo, já que a Letícia queria ela de volta e a mãe dela não queria devolver. E tudo isso enquanto a Letícia ficava berrando de desespero, e a mãe dela dançava na sua frente depois de ter espancado a sua própria filha. Mas, antes do vídeo começar, eu não posso mais esquecer de te pedir só uma pequena coisa, é pra que, claro, tu se inscreva e deixa o teu like no vídeo, pra gente tentar bater o 100k ainda esse ano. Tem vídeo novo no canal todo dia ao meio-dia, e eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. E dito tudo isso, bora logo começar esse vídeo. Vamos lá então. A Letícia Chiraquim já ficou envolvida em diversas polêmicas. A mais famosa dela foi essa de dois anos atrás, quando ela comparou o clã do Cuscuz ao movimento Black Lives Matter, por conta da sua opinião sobre um movimento que, de acordo com ela, não passava de pessoas usando de uma causa nobre pra alienar outras que acreditavam estar lutando por aquilo que elas acreditavam e eram, mas que, enquanto isso, haviam pessoas por trás de tudo isso, tirando proveito de uma causa que a ideia era ser nobre. É tipo o que dizem que o feminismo se tornou também, mas eu não quero entrar muito nessa questão aqui hoje, já que o tema do vídeo não é esse. Enfim, a internet caiu em cima dela sem dó na impiedade naquela época, e o pior ainda é que, naquele período, a Letícia ainda tinha acabado de ter um aborto espontâneo, que é, basicamente, uma coisa que aconteceu com o seu corpo e que ela claramente não queria, e isso machucou muito a garota, o que acabou deixando a Chiraquim muito mal. Isso é óbvio. Mas, ainda assim, os haters continuaram atacando e atacando, fazendo piadas totalmente, assim, de bem mau gosto mesmo, a respeito sobre uma mulher que tinha acabado de perder o seu neném. Porém, felizmente, mais tarde ela acabou engravidando mais uma vez, e, finalmente, conseguiu dar a luz a uma linda nenenzinha chamada Evangeline. Com tudo isso dito, vocês podem imaginar o desespero que a Letícia não ficou em querer ter a sua filha de volta, enquanto a sua mãe ficava dançando na frente dela. Algo que era pra ser tão lindo foi tomado por uma enxurrada de haters, mesmo em um momento tão frágil assim como esse que ela tava, e a onda de ódio em cima da garota continuou crescendo e crescendo... Sei lá, mano. Às vezes parece que a internet simplesmente não que esquece, e consegue ser ainda por cima o mais cruel impossível com as pessoas que eles simplesmente não vão com a cara, ou não concordam com suas ideias. Mas aí, tu vai e pesquisa sobre tretas bem pesadas que já aconteceram, e a internet simplesmente, assim, deixa de lado... Porque, sei lá, às vezes as pessoas podem ter um favoritismo com outras, ou simplesmente pesar muito a mão nesse tal senso de justiça, porém, só nas pessoas que elas claramente não gostam ou discordam de alguma ideia, principalmente se tiver política envolvida, e de novo, não é assunto do vídeo. Mas, mesmo sabendo que o seu nome era muito odiado pela internet, a Letícia sempre continuou fazendo o seu trabalho, claro que ela teve os seus maus momentos, como na época, por exemplo, que ela perdeu o seu primeiro neném, onde ela pensou até mesmo em cometer o ato da desvida, se eu não me engano, e é justamente por essa causa que eu acredito que o seu parto foi tão importante pra Xiraquim. Finalmente, a Letícia conseguiu ter mais alguém fora os seus pets, pra ela também conseguir cuidar e ter a mão e carinho com esse seno maninho. Até então, parecia tudo bem, ela aparentava ter um público grande, um bom relacionamento e uma boa relação com seus pais no geral, mas... Recentemente, ela soltou um vídeo chamado Eu não tenho mais mãe. Nesse vídeo, ela fala sobre algo totalmente aterrorizante, que aconteceu recentemente, explicando que seus pais invadiram a sua casa e agrediram ela. Aparentemente, tudo isso aconteceu, porque ela terminou o seu relacionamento, e como a pessoa que a Letícia Tiraquim estava se relacionando aparentemente tinha muito dinheiro, os pais dela ficaram extremamente bravos, chegando num ponto deles ameaçarem ela, invadirem a sua casa e até mesmo espancá-la. Aconteceu que eles invadiram a minha casa, essa aqui que eu tô hoje. Eles invadiram aqui, não avisaram pra ninguém que iam vir. E então, ela entrou no meu quarto, eu tava aqui sentada nessa cadeira, ela entrou, falou, se a gente não vai resolver por bem, a gente vai resolver por mal. Então, ela me... Começou a me bater, a me espancar. Logo depois disso, ela comenta que tem câmeras por toda a casa dela, e que conseguiu gravar todo o acontecimento. E, cara, sério, é bem pesado. Se você não tem estômago, eu recomendo até inclusive pular essa parte... Enfim, foi isso aqui que aconteceu. Tá aqui, ó. Essa é a minha casa. Essa é a minha casa. Dá licença. Dá licença. Se pondo no lugar dela, ela teve um término recentemente, que provavelmente deixou ela com certeza mal da cabeça, e aí chega sua mãe, numa atitude completamente desumana, batendo na sua filha, por causa de um sonho que nem sequer era da Letícia. Qual era o objetivo da mãe impressionar tanto assim o relacionamento? Talvez ela quisesse tomar parte do dinheiro do noivo da sua própria filha? Eu realmente não sei. Mães, na teoria, são as pessoas que criam, ajudam e zelam pelos seus filhos, mas, sinceramente, me pondo no lugar dela, eu nunca mais chamaria alguém que fez uma crueldade tão grande de mãe novamente também. Pra piorar a situação inteira, o local que ela vive é bem afastado da cidade, e não tem muito sinal, sendo completamente inviável dela fazer algum pedido de socorro, ou sequer chamar a polícia, por exemplo. A Letícia chegou a dizer até mesmo que tava sem celular, e que, infelizmente, não conseguiu abrir uma live naquele momento. Eu queria algo pra me defender, porque eu não tava com o meu celular. Se eu tivesse com o meu celular, eu ia começar uma live no meu Instagram, pra me proteger. Porque aqui em casa, não pega sinal. Eu não tenho sinal de nada. Não pega... Eu não podia ligar pra polícia, pra nada. Entendeu? Eu moro no meio do mato. Aqui, qualquer coisa, é meia hora de distância. Esse daqui é um dos casos mais tristes da internet recentemente. A garota nem tinha alguma forma de se defender, no local completamente afastado. E pra vocês terem noção da insanidade dessa mulher, chega num momento onde ela pega a filha da Letícia, e começa a ficar totalmente maluca. Porque, bom... Mano, Lembra daqueles haters que estavam lá fazendo piada por causa da Shira Kim ter perdido seu neném? Então. Exatamente. Eles voltaram e adivinhem só. Não importa o qual pesado seja o clima, sempre vai ter um babaca fazendo babaquice. E se você pensa... Não. Não é possível que alguém tenha ficado do lado da mãe. É aí que tu se engana. A propagação de ódio em cima da Letícia é tão grande que uma parte do público começou a ficar zoando essa situação, que é extremamente delicada pra ela. E o qual babaca é que você tem que ser? A ponto de tu gostar de ver uma youtuber sendo agredida pela própria mãe só porque você não gosta do conteúdo dela ou, sei lá, da sua opinião. A comunidade foi totalmente insensível, continuou propagando ódio e ódio mesmo quando a certa, na verdade, era nitidamente a Letícia. Na internet, não importa quem tá errado ou quem tá certo, na verdade, a única coisa que importa aqui é se a pessoa é bem vista ou não. E como a Shira Kim já se envolveu em diversas polêmicas no passado, independente dela estar certa ou não, pra internet, ela sempre vai estar errada, sei lá, pro resto da vida dela. Essa cultura do cancelamento já tá passando e muito dos limites, isso já tem bastante tempo, e o meu maior medo, na verdade, é as pessoas não aguentarem mais tudo isso e tentarem fazer algo contra si próprias, porque, meu Deus do céu, cara, isso daqui é completamente ridículo, véi. Eu tenho fé que a Letícia vai sim conseguir sair dessa, até porque ela é uma pessoa extremamente forte e se precisar de apoio, Letícia, bom, sempre vão existir pessoas ainda com pelo menos um pingo de neurônio, então, pode ter certeza que a gente vai estar aqui. Por favor, se vocês puderem, enviem mensagens de apoio pra garota, eu sigo ela desde o começo das suas dublagens de LOL e bora tentar flodar umas mensagens legais pra que ela nem consiga se queve o churume da internet na timeline dela. Realmente, não é uma situação fácil tudo que ela tá passando e seria muito legal que pelo menos uma parcela da internet tivesse do seu lado nesse momento difícil. Eu espero muito que a mãe dela arque com todas as consequências, a Letícia deveria sim não só ter uma medida restritiva contra a mãe dela, pra ela nunca mais conseguir se aproximar tanto da Letícia quanto da sua filha, mas também, eu acho que caberia sim um processo nesse caso, afinal, ela tem todas as provas e se a mãe dela agiu assim com a própria filha, eu nem sequer posso imaginar o que ela não faria contra as pessoas. Então, é claro que eu não tô incentivando ninguém a perseguir a mãe da garota, a própria Letícia claramente também não quer isso, ela fez questão de sempre preservar a imagem da mãe dela e ela nem sequer foi de falar muito sobre a sua família no canal dela. Então, mesmo que tenham cometido um crime terrível, invadiram a casa, a propriedade, espancaram a própria filha em uma atitude completamente covarde e psicopática de ficar dançando na frente da sua filha enquanto ela berrava de desespero ou correto, mesmo assim, é a própria Letícia decidir se ela quer ou não processar a sua mãe e se sim, que a justiça tome as medidas corretas, afinal, a gente vive numa sociedade e não dá pra fazer justiça com as próprias mãos, então, por favor, tenham essa ideia e parem, pelo amor de Deus, de ficar tacando hate nas pessoas. Bom, opa, e aí, mano, tranquilo? O meu nome é Tyke e hoje eu trouxe mais um caso que é bem recente dessa vez a respeito de uma youtuber que é grande aqui na plataforma e eu acompanho relativamente há bastante tempo, assim, quase que desde o começo da carreira dela aqui no YouTube. Eu sei o quanto que o hate que ela sofreu foi muito desproporcional devido a sua própria opinião e o seu jeito, as suas ideias e essa situação foi bem pesada, eu não esperava que uma mãe fosse capaz de fazer tamanha atrocidade, então, deixa aqui nos comentários o que tu achou do caso, eu vou estar lendo todos os comentários que vocês deixarem nesse vídeo e é claro, principalmente, não se esqueçam, se vocês puderem passar lá também no canal da Shira Kim pra ajudar e limpar um pouco desse hate ridículo, eu agradeceria muito, então, muito, muito obrigado a todo mundo que me ouviu até aqui, como vocês já devem saber, se inscreve e tudo mais, que eu tô dando a minha vida pra poder tentar postar vídeo todo dia, ao meio-dia nessa qualidade que vocês estão assistindo, então, bem, eu vou estar te esperando aqui de novo no canal, até amanhã e... até mais. e... Tchau, tchau.